Silimani, que entrou no lugar do André Martins. Olha só! O Sporting quase chega. Bota a mão no rosto ali, o dirigente do Sporting. Veja de novo o lance. O cruzamento. O Fred Silimani, tentando a finalização, jogou por cima do gol. Que oportunidade perde o Sporting. A bola tocou ali, me parece, no corpo do Alix. Silimani, que acabou de entrar no jogo, está caído aí o Jefferson. Sentindo a perna esquerda, a altura do tornozelo. O Fred não está feliz nas conclusões, mas também a marcação sobre ele é implacável. Desta bola, por exemplo, que se ofereceu ali na pequena área, em boas condições para a conclusão, de repente apareceu o Alix e conseguiu colocar seu corpo na frente e salvaram a situação que era de gol iminente. Você viu o lance ali, o que aconteceu com o Jefferson, né? Na hora do cruzamento, ele apoia o corpo e o pé dele gira. Uma torção ali no pé esquerdo. Vamos ver se ele vai ter condição de jogo. Parece que está difícil aí para o Jefferson. Sai aí praticamente carregado. Já há movimento aí para a entrada do Eric de... Está saindo o Jefferson. Esqueiro do atacante, não é? Forçando lá pelo corredor esquerdo. Você vê o Manuel? Banco de reservas do Sporting. Banco de reservas do Sporting.